Como saber se eu estou usando as estratégias naturalistas da maneira correta? O nosso termômetro é sempre a alegria da criança, o sorriso. Nós temos que ficar sob controle do que nós estamos fazendo com ela. Então, eu queria apresentar para vocês este gráfico aqui, que é um gráfico que eu sigo o tempo todo para brincar e estimular, inclusive meu próprio filho em casa, não só os nossos pacientes lá da clínica, mas também qualquer criança com quem eu sento para brincar. Nós precisamos sempre respeitar essas três zonas. A primeira zona é a zona de conforto da criança. É aquele lugar que a criança fica fazendo as brincadeiras que ela quer repetidamente, que ela já conhece, que ela já sabe fazer e que ela faz de maneira ali, que é o que ela gosta, que faz ela ficar feliz. Mas, como ela já conhece, ela já sabe, não ensina nada novo. Então, a gente chama de zona de conforto, que nós podemos ficar junto com ela, nós podemos e devemos permanecer com ela nessa zona de conforto, seguindo a liderança, fazendo comentários engraçados, sonzinhos, onomatopeias. Ficamos ali brincando com ela por algum tempinho, 30 segundos a 1 ou 2 minutos no máximo e depois nós pedimos uma variação. A variação, quando nós propomos uma coisa nova, que geralmente é algo que está em atraso no repertório, no desenvolvimento dessa criança, a partir desse momento nós estamos estimulando a zona de estimulação da criança. Nós levamos ela para um, nós tiramos ela da zona de conforto e ela vai para uma zona de estimulação. É essa zona que faz criar sinapses novas no cérebro dela, porque a zona de conforto não faz isso, é uma coisa que ela já conhece. A zona de estimulação força a aprender uma coisinha nova. Aí nós damos a nossa variação e depois nós temos que voltar à zona de conforto da criança. No vídeo anterior eu fiz uma série de propostas com esses brinquedos de como você pode variar as atividades. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo, para você saber o que você pode fazer com as peças, quais são as ideias para usar esses materiais, para colocar coisas novas, conceitos que você precisa ensinar para a criança se ela ainda não tem. Aí você pede essa coisa nova, faz a criança fazer. Como? Primeiro você pede, depois você pede e faz um gesto se ela não fizer. E se ela continuar sem fazer a sua ideia, você pede, pega a mãozinha dela, faz ela concluir a ação e depois volta para a zona de conforto dela fazendo o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Um exemplo prático, nós temos aqui duas peças. Vamos supor que essa criança esteja brincando de jogar, jogar para cima. Joga e joga e ela gosta de ver as pecinhas caindo. E aí, ao invés de você corrigir a criança, falar Não! Essa peça serve para colocar lá no caminhão. Tuque! Não! E a criança vai fazer o quê? Quando você falar para ela que ela não pode brincar assim, ela vai... Ah! Ah! Querer que você se afaste e brincar do jeito dela para continuar brincando. Então, você vai ficar aversiva para ela se você tirar a ideia dela. Ao invés disso, você pode seguir a liderança, pegar também pecinhas e começar a jogar para cima. E dar função para esse jogar para cima. Então, você pode falar Para cima, para baixo! Para cima, para baixo! Para cima, para baixo! Fazer de um jeito engraçado e a criança começa a associar que isso significa para cima, que isso significa para baixo e brincar com ela. Quando você tiver a atenção da criança de um jeito positivo, sem ela querer se virar para fugir de você. Por que a criança foge? Porque é chato para ela brincar com você. Então, a partir do momento que você consegue entrar na brincadeira dela, fazendo também, seguindo a ideia dela, aí você faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Quando ela começar a te dar sorrisos, aí você pede uma coisa nova. Aí você pode, por exemplo, falar para ela Coloca em cima para fazer casinha. Então, você vai usar o mesmo conceito, em cima. Mas ao invés de jogar, você fala Em cima! Casinha! Faz igual! Aí você pede para a criança fazer. Se ela não fizer e continuar jogando, você mostra para ela assim, em cima. Coloca! Se ela não fizer, você pega a mãozinha dela e coloca em cima. E fala Em cima! Fez a casinha! E volta para a zona de conforto, que é jogar para cima. Para cima! Para baixo! Jogar! Fazer igual a ela. Assim, você consegue levar para a zona de estimulação, ensinar uma coisa nova e voltar para a zona de conforto, sem ir para a terceira zona, que é a perigosa, que é a zona de desregulação. Quando começa a ficar chato, aversivo ou demanda demais para uma criança, a criança se desorganiza, a criança foge, pode gritar, pode ter crises de desregulação sensorial, crises de choro, e aí a gente perde a criança. Nem adianta tentar ensinar, porque, imagine você, se você aprende alguma coisa em uma situação muito ruim para você. Não! Então, nem adianta insistir. Espero que esse vídeo te ajude, e você encontra aqui no meu canal muitos outros para ajudar a estimular a sua criança. Se inscreve e dá um joinha! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida